Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Roberts, antes de mais nada, já deixa aquele like, rapaz, é de graça, o like não cai dedo, é de graça, não causa nada, e a gente vai fazer aqui hoje uma build pra Sarin fazer sobrevivência no modo aço, rapaz, tem uma alteraçãozinha, o que a gente fez aqui, gente, ó, eu vou estar usando o 1, né, atingir o alvo, espalhar os poros, né, atingir o alvo, espalhar os poros, e o ult, certo? A3, vai prestar atenção na A3, ativo o ataque e causa um dano toxo adicional, certo? Esse efeito é duplicado em ataques corpo a corpo, tá vendo? Legal, né? Então você aumenta mais ainda o seu dano, ó, tá dando extra, olha lá embaixo, 53%, hum, e aí vem a sacada, rapaz, antes da sacada, você não custa se inscrever no canal, né, se inscreve, rapaz, é de graça, tá aqui, ó, sabe se inscrever lá embaixo, dá tempo pra se inscrever, beleza? Se inscreveu? Show! Gloom, Gloom é uma habilidade que eu peguei, o Helmet, né, você vai lá, sacrifica o Sevagot, né, pra trazer essa habilidade pra própria Sarin, é simples, você vai pegar lá, vai em Demos, vai ter que subir o sindicato, vai falar com o filho lá em Demos, e você consegue ter um acesso aos segmentos do Helmet, instalar na sua forja, e você vai conseguir extrair a habilidade de um personagem pra onde você quiser, beleza? Mais uma habilidade só, beleza? Então tá aqui o Gloom, o Gloom, né, certo? Isso aqui, rapaz, dá, dá dreno de vida, rapaz, isso é muito bom, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a build, vou passar rapidinho aqui, ó, da Celtra, tá? Não vai entrar em detalhe, tá aqui tá a Celtra, como de costume, você coloca isso aqui, ó, no lugar desse tracinho, coisa aqui, ó, beleza? No lugar do Riven aqui, tá? Da Celtra, você põe isso aqui, ó, beleza? Aqui nós temos aqui pra poder explicar pra vocês, aqui, nossa, no Corcúva, mesma coisa, tá? Tá com o Riven, mas no lugar do Riven você coloca isso aqui, ó, beleza? Tranquilinho aqui, não cai dedo, né, beleza? Vou mostrar também, aí que vem o X da questão, vem cá, Prime, rapaz, essa arma tá o pecado. Eu vou aprimorar aqui, vou mostrar aqui, ó, vou aprimorar aqui, ó, eu tô com o Riven, mas eu vou jogar essa aqui, sem o Riven, beleza? Pra poder ficar, ficar igual a vocês, tá aqui, buildzinha show, lembrando assim, olha só, o crítico, gente, 6.5, ó, ó, o Dana do acerto é multiplicado por esse valor, certo? O Dana adicional é dobrado em acertos de cor laranja, prestem atenção nisso, até a gente vai repassando aí pra pessoal poder entender as builds, ó, e é triplicado em acertos de cor vermelha, então quanto mais que a gente tiver, mais dano vai dar, show? Beleza? Então tá aqui, ó, eu tô usando os Whipping Hounds, Blood Rush, Condition Upload, tá? Aí tamo aqui, ó, Fever Strike, tá vendo, ó, o Tóxico com um elétrico vai dar o quê? Corrosiva, beleza? Aí um pouquinho de alcance aqui e também o Aug Shatter pra dar o dano crítico, se eu tirar aqui, ó, pra vocês verem, ó, se eu tirar, olha lá, ó como caiu, ó, caiu pra 2.0, 2.4.2, certo? Isso aqui, além de tudo, uma aumenta o dano, beleza? Se tiver um Rivenzinho como esse aqui, que é apelativo, tá? Mas não se preocupe, eu vou jogar sem o Riven, pra não falar que estamos, assim, exagerando no dano. E também com uma Naramon, que é muito importante, se puder usar, o Power Spike pro Controle de Como ficar em cima, beleza? Porque se você não tiver o Power Spike, então você tá lá com 12x, aí passa um tempinho e não tem medo do inimigo, aí zera, entendeu? Aí vai tudo de novo. E se zerar, lembra, né? Vai ter dano amarelo, aí vai laranja e até chegar no vermelho. Show? E a sacada aqui, rapaz, realmente foi colocar esse Gloom aqui na habilidade. Isso tá fazendo uma diferença, hum, beleza? Vamos lá fazer, ah, e também aqui, ó, pra quem puder colocar o seu seguidor aqui. Eu gosto de colocar a minha, o Cavat Smita, porque a Smita, ela me dá uma chance de tá dobrando o recurso, beleza? Olha lá, Cavat Smita, beleza? Se quiser copiar a build aqui, não vou entrar em detalhe, só copia e vamos lá. E taca-lhe pau. A gente vai fazer na parte mais difícil que eu acho que com relação ao... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra construir aqui, só pra tirar uma dúvida aqui. A gente vai lá numa sobrevivênciazinha, 5 minutinhos, tá, daqui 4 horas. 20 formas eu tenho, é, não dá pra nada isso aí, você acha que é bastante? Deixa eu ver o sindicato também pra ele tá aqui no dia, tá tudo bem, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, gente, ó. Vou deixar no modo solo, certo? E vou aqui no aço, tá? Lembrando, o aço, além dos inimigos terem 250% de escudo, armadura e vida, o level deles é 100 mais. Só que, olha lá embaixo, ó. Chance de obter recurso, certo? E chance de obter mods. Eu tô aqui com bônus, tô com 7 horas de bônus, tá vendo? Então, não se preocupe que eu vou tá caindo aqui, ó, o dobro das coisas, beleza? De recurso, tá? Então vamos lá, em mote. Vamos lá pro mais difícil. Eu acho que é o mais difícil, o level 140, beleza? Aproveita que você tá aqui, né? Já deixa o likezinho no vídeo, pro nosso querido BBT não ficar feliz. Você tá até agora aqui assistindo o vídeo, deixa o like? Deixa o like no vídeo! Eu vou gostar. Alô? Deixa o like, vai? É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu? Eu vou avisando. E coisa assim acontece, porque deixa o like. Se eu tá andando na rua, o caminho pode passar perto de você, a gente vê, né? Olha como que é. Acontece. Não sou ideia que te avisou, viu? Tchau! Ó, chego aqui, que eu apertei. Vou pegar o 2, que é o 2 algum, a habilidade, tá vendo? O bicho já ficou lento. Aperto um só, que é da Sarin. Mato o primeiro. E vai pro espancamento aqui, ó. Já, já, já chega batendo. Olha só, já tá que tá o negócio em 13x. Olha o que é essa arma, rapaz. Olha isso. Se eu até lutar se quiser, ó, pá. Entendeu? Essa arma já começa, já, eu, é alimentando, rapaz. Ó. O que é que você acha disso aqui, ó? Né? Tá, os inimigos são levels... Isso aqui, gente, eu vou ficar depois de uma hora, tá? Não agora na gravação, senão vocês vão estar no tédio. mas eu vou estar brincando nas lives, eu sei que estou em débito com vocês em relação a live mas estou melhorando aos pouquinhos dessa covid, a gente está meio mal sei lá, está meio indisposto, mas a gente voltou nossa, demora para passarar, rapaz, é meio maluqueira mas estamos em filme forte, olha só, olha esse meu stack lá, infestado, está em 1000, está vendo? usa um só uma vez, deixa espalhar o vírus ali isso aqui é quase igual a covid, beleza, olha lá eu vou tentar ir mais para frente um pouquinho aqui, esse lado do mapa não é muito bom aí depois vamos ver como o acólito vai aguentar a porrada, ok, legal depois tem mais alguns inimigos aqui para poder espalhar o vírus aqui aqui, já chegou, opa, estou atrapalhado aqui, olha se quiser aperto 3, vou ter mais dano ainda na arma móvel estou com o bilhete, bíblia, rapaz, ai você está batendo, imagina usando 3 e a duração está legal, gente, a duração rapaz ah eu mostrei a build para vocês eu não mostrei a build né, calma a gente vai mostrar a build da sarinha aqui, deixa eu colocar 5 minutinhos eu te mostro você da build, eu acabei fazendo as coisas aqui, mas fica aqui, calma, calma, fica até a final, você vai ocultar, posso ocultar, também, ó, tá, tô com 2600 lá infectado, é de dano, tá vendo, olha isso, rapaz, e legal que da Venka, que ela vai pra 13x, se eu notarem no cantinho ali, ó, vem 13x, 13 vezes, ó lá, a bicha bate, ela arrebenta os caras, tá nem, coitado deles, né, acho que se fosse os inimigos, eu ia embora, vou cair aqui embaixo, que tem bastante inimigo, ó, esse lá do mapa não tá, gente, eu tô no aço, viu, tá, os inimigos vão levar aqui, ó, cadê o inimigo, ó lá, 140, tá, porque senão a pessoa vai falar, mas é, o dano, você tá no aço não, tô no aço, não tem que dizer que não parece, pela facilidade, né, mas tá no aço, assim, ó, isso aqui vai longe, viu, assarim, vai longe, expolivência, vai pra mim, né, fiz vários testes aqui, fiquei brincando, eu gosto de fazer, pra mim aqui, o santuário da vida real é, aço, esse mulacro, não tá com nada, esse mulacro, fica lá o bicho parado, aí você vai mirar na cabeça dele, aí ele fica lá folhando pra você, aí você vai falar, ó, eu tô dando um tanto de dano, não, aqui, ó, isso aqui é semulacro de real, ó, acabou aqui minha, minha energia, beleza, desculpa, o meu 4x, ô, Tuchuquinha, tá bom, hein, 4x assim, rapaz, tem um minutinho pra vir ao cólito, ah, se eu tivesse, se você viesse agora, hein, aí seria bom, porque aí a minha cachorrinha, ela, ela, miou, é, meu gato miou, né, minha cachorrinha, isso aqui é um gato, mas eu acho, eu sempre acho que ela é um gato, que plate, mas tudo bem, vamos lá, meu, tá muito fácil, muito fácil, até com essa minha mão já, vamos lá, vou voltar pra cá, eu vou depois fazer em outros lugares, pra testar também, porque, na verdade, não tem lugar mais difícil que esse aqui, né, em mote é o mais difícil, o legal de mote é que você vem, quando vem relíquia axe, né, aí, 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 interessante, hein, pô, conselho na mão, rapaz, só, olha, dá até ficar até parado, e o legal desse Doom, que ele te dá a vida, ah, Tuchuquinha, sem ideia, tem mais 13 segundos, 10 segundos, não vai vir ao cólito, não, esse dia tem latido um pouquinho, um pouquinho, meiado, né, um pouquinho mais tarde, Tuchuquinha, mas tudo bem, né, rapaz, parece que você tá, no último parece, né, ah, vem cá com essa área, hein, rapaz, é tipo, vamos ver o acólito, né, como ele vai, ah, já acabou, não tá mais viado, deu 2x, 2, 2x, 2x, 2x de água agora, tá bom, agora que vem o acólito né vamos ver o acólito que vai acontecer com ele vamos ter primeiro olhar para ele né vou voltar para em cima subiu e rapaz vai apanhar assim sem reação nenhuma isso era um acólito achou que era um acólito rapaz olha que estrago vamos lá para mostrar a vida para vocês de novo que depois dessa olha só olha os heavy gun ali ó quase que está fazendo papel tá a gente já peguei até uma conquista aqui da night wave nem sei que conquista era essa rapaz dá para tomar uma água enquanto você está passeando beleza gente vamos lá mostrar a um vídeo que eu acho que eu não mostrei para vocês né vamos lá vamos escapar aqui ó ó tô com o ativo gente ó rapaz meu essa habilidade do sevagoth assim que eu aconselharia o pessoal a fazer o seguinte você que tá em muita forma vai 11 forma nele forma 2 e coloca o sevagoth no seu realmente porque essa habilidade dele é muito boa rapaz essa habilidade dele vai fazer muita coisa eu vou tentar não não usar ela muito em todos os personagens é porque vai transformar um bichinho como essa salinha aqui no assassino rapaz beleza fica aqui a gente vai mostrar aqui a build repassar ali que acabei não passando a build né a gente passei por cima falei algumas coisas mas fica aqui até o final você garante entender a build ó peguei 400 de aço em seis minutinhos fica mais tempo tá gente eu vou ficar ali pelo menos 20 minutinhos para poder pegar uma relíquia axe em morte se pegar neo neo axe na terceira na quarta né mesmo neo 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 axe mais ou menos assim tá vou mostrar aqui a habilidade da sarin para vocês seguinte vamos lá sarin rapaz olha que eu fiz aqui ó colocamos esse modzinho aqui estilo charge para poder fazer o que aumentar o dano na nossa miri beleza olha pode ver que oi rapaz eu não coloquei negócio nem nem o pado aqui eu coloquei nem o pado aqui não sei porque eu fiz acho que não cabe não cabe não cabe 9 sei lá alguma coisa está fazendo não me pergunte que eu andei fazendo aqui mas cadê esse power aqui ó vou pôr de volta aqui power ele é opa esse aqui ó é aqui power 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 aqui a capa certinho redondou tá mais um pouquinho de dano é que eu não faço tanta diferença mas tá bom vai daqui um pouco de alcance aqui certo aí não precisa pôr muito não tá gente ó tá bom alcance de 30 tá adaptante pode ficar vivo né é muito bom só que um vigor o vigor aqui você mexer tá gente pode estar trocando outras coisas acha legal tá eu preferi porque como eu uso o gloom quanto mais vida tiver melhor para poder até evitar um dano assim muito forte mas tá sujeito ainda um hit kill tá bom coloquei um intensify aqui e um fiber o trio na verdade né para ter mais vida tá aqui os três aqui você pode evitar de normal um intensify e um fiber tá dá para brincar lá eu não garanto só jogar duas horas né mas pelo menos uma meia hora linda para ficar de boa lá tá aí pra me contínuo tipo da duração aqui tá e o nosso argumento seja lá duração da energia gasta em habilidades e convertido em escudo ajuda bastante tá aí o que eu né já isso aqui e também o arcano ataque que o ataque faz ó 15% de chance de mais de velocidade de ataque armas brancas você pode também se quiser mais dano você usa o fúria quiser também tá uma boa opção o fúria o fúria o nosso cito crítico 60 por cento de chance de 180 por cento de dano a copa arma na copa corpo durante 18 segundos vai bater não ela vem que já tá batendo eu gosto da velocidade para poder ser mais rápido aqui beleza aí que a gente faz que eu fiz lá cheguei na missão perto 3 ou perto 2 no gloom perto e solta e deixa tá ativado depois eu fui lá apertei um inimigo matei ele consultar se tiver energia ou depois com o tempo perdeu 3 aumentar o dano da minha melee beleza a sarin rapaz essa bichinha muito boa gente deixa o like no vídeo essa aqui foi a vídeo de sobrevivência para sarin vem mais aí vem muito mais falou gente deixa o like no vídeo e até mais tchau deixa o like tchau tchau